Sinto-me fraco, preciso do Senhor Jesus Tu és minha vida, vem me fortalecer E eu dependo de Ti para viver, Jesus Pois Teu Espírito é a força do meu ser Dependência eterna Vida do meu coração Ar que eu respiro, mata minha sede Eu não vivo sem Jesus Fortaleza minha Razão do meu viver A Ti eu me rendo Quebra minha vida E me faça renascer O tempo passa Mas eu preciso do Senhor E a cada instante Aumenta o meu temor Eu não sou nada Sou servo, eu sou pecador Mas mesmo assim Atendiz meu clamor Dependência eterna Vida do meu coração Ar que eu respiro Mata minha sede Eu não vivo sem Jesus Fortaleza minha Fortaleza minha Fortaleza minha Razão do meu viver A Ti eu me rendo Quebra minha vida E me faça renascer Dependência eterna Vida do meu coração A Ti eu me rendo Mata minha sede Eu não vivo sem Jesus Fortaleza minha Minha razão no meu viver A Ti eu me rendo Quebra minha vida E me faça renascer